Eu vou com o Vladimir e nem eu soube ser senior, mas estou melhor. Eu vou com o Vladimir e nem eu soube. Eu vou com o Vladimir e nem eu soube. Eu vou com o Vladimir e nem eu soube. Eu vou com o Vladimir e nem eu soube. Eu vou com o Vladimir e nem eu soube. Eu vou com o Vladimir e nem eu soube. Eu vou com o Vladimir e nem eu soube. Eu vou com o Vladimir e nem eu soube. Eu vou com o Vladimir e nem eu soube. Eu vou com o Vladimir e nem eu soube. Eu vou com o Vladimir e nem eu soube. Eu vou com o Vladimir e nem eu soube. Eu vou com o Vladimir e nem eu soube. Eu vou com o Vladimir e nem eu soube. Eu vou com o Vladimir e nem eu soube.